E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest, finalmente vamos jogar Warcraft Clássico, aqui quem fala com vocês é Xavier, e vamos conversar sobre este jogo maravilhoso. Sabe quantas horas que eu esperei na fila? Vocês não vão acreditar, estou esperando desde as 7h30, agora são 1h36, não, 1h36 não, é meia-noite e 36h, não, realmente é 1h36 no horário local, porque o relógio aqui do jogo está mostrando diferente. Caramba mano, é muito tempo de espera para entrar no servidor FireLina, tem muito BR também jogando no servidor Taunus, é uma dica para quem quiser um servidor alternativo, o FireLina está com os principais streamers, eu creio que o Asmongold está jogando aqui, eu acho que o ExFundi também, vai jogar uma galera mano, é muita gente, difícil lembrar o nome de todos. Bom, eu vou jogando FireLina por opção mesmo, preferi ele do que o Taunus. Vamos ver aqui, vamos começar o jogo né, dá para vocês verem que eu não estou com nenhum addon ativado, está simplesmente aqui a barra de ações normal, não mudei praticamente nada, simplesmente loguei no jogo, criei o personagem e simbora, peguei aqui a primeira quest. Saudações. A caçada começa. Eu não lembro das missões ficarem escrevendo passo a passo, eu acho que não tinha essa opção aqui no Warcraft BFA. Eu realmente não sei, será que tem alguma opção aqui? Ah, texto de missão instantâneo. Eu vou colocar instantâneo para vocês não perderem muito tempo né, só pausar a tela e vocês podem ler a missão, o objetivo, a historinha dela. Vamos ver aqui, na parte de baixo tem tipo um tutorial, você pode abrir o registro de missões para verificar uma missão clicando no cálice dourado no meio da barra, na parte inferior da tela. Essa aqui eu já sei praticamente tudo. Eu comecei jogando Warcraft na expansão Wrath of the Elite King, então para mim o clássico é muito semelhante. Mas eu creio que a dificuldade do clássico é muito superior à dificuldade do Wrath of the Elite King. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência, minha primeira experiência no mundo de Warcraft. Vou apertar V aqui para aparecer a barra em cima da cabeça dos inimigos. Deixa eu apertar L para verificar aqui a missão. Carne de Pinot, Pena de Pinot. Para quem não está nem um pouco acostumado com o Warcraft clássico, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o registro de missões não está aparecendo aqui né, é porque era desse jeito mesmo. A interface é muito mais clean. Aí agora apareceu porque eu comecei a missão, antes não estava mostrando nada. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume dos efeitos, senão vai ficar muito ruim para vocês verem. Para vocês escutarem na verdade. Vamos ver, o diálogo vai abaixar só um pouquinho. Acho que o problema aqui é o som, né? A música tem que estar ok. A ambiência também. É, vamos ver aqui. Modo de combate. Mais dicas. Petiços e habilidades. Saques. E mochila. Mochila, padrão, 16 slots. Bora continuar matando aqui os Pinots. Então gente, vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência no Warcraft, o Rafa do Elite King. Eu jogava em servidor privado, assim como a grande maioria dos jogadores brasileiros começaram também em servidor privado. Porque era meio complicado pagar mensalidade na época. Não é tão acessível como é hoje em dia. Agora eu tenho que finalizar ele com um golpe melee. É bem mais difícil de evoluir do que no Warcraft normal agora. O pessoal chama o Warcraft BFA de Retail, parece. Em vez de chamar o Warcraft atual. Um apelido que deram. Outra peculiaridade. Caramba, tá difícil falar essa palavra, hein? Vou parar de falar essa porcaria. É porque no Warcraft clássico não tem Aue Loot, né? Então eu tenho que coletar bicho por bicho. Tem que clicar um por um. Eu coloquei já o site porque é automático aqui nas opções de interface. Deixa eu ver aqui em Controles, Combate. É Controles, né? Saque automático. Pra mim não tem que ficar clicando um por um. Mas a mochila vai encher rapidão. Vamos ver aqui. Eu vou colocar essa armadura. Eu não tinha nenhuma. É, me deu mais que oito pontos de armadura. Vamos ver aqui mais uma coisa do tutorial. Como equipar os itens. Eu tô deixando uma leve pausa aí só pra vocês pausarem o vídeo e poderem ler todas as informações que aparecem na tela. É, já não tem mais nem mana. A mana no Warcraft clássico é assim mesmo, cara. Ela acaba de verdade. Você se fode várias e várias vezes por causa disso. É uma experiência totalmente diferente do Warcraft atual. Eu tô animado pra caralho, cara. Não sei se vocês estão me percebendo, mas eu tô muito animado. Faz muito tempo que eu joguei o Warcraft Elite King e eu tô lembrando bastante de todos os bons momentos que eu tive. Só pra exemplificar pra vocês. Minha primeira classe no Warcraft Elite King foi Druida. Mas eu cheguei no level máximo com três classes. Foram o Paladino, Druida e também um Mago. O Druida sempre foi minha classe principal. Nas outras expansões eu continuei jogando com ele. E não parei mais. Jogava muito de Healer. Eu já até falei no outro vídeo de Warcraft que eu lancei. Só que o outro vídeo é do Warcraft BFA. Bom, falta mais uma pena de Pinot. Como eu jogava em servidor privado, tinha uma coisa específica também. Que não funcionava as masmorras. Tinha muitos bugs. Então eu evolui do 1 até o 80 somente fazendo quests. E na maioria das vezes eu não conseguia arranjar grupo. E tem alguns mapas que eram memoráveis. Cratera de Angoro mesmo. Ali rolava um PVP fodido, cara. Mesmo em servidor privado não tendo tantas pessoas. Tinha muita gente naquele mapa. E tem outro mapa aqui também dos reinos do leste. Que é a Selva do Espinhaço. Eu esqueci o nome dela em inglês. Stranglyhorn Valley. Não lembro direito como é a pronúncia. Nossa, ali o PVP comia solto mesmo. É muito pior do que Cratera Angoro. E tinha gente também que cravava altos duelos também. Lá na parte de Tanaris. Que fica aqui mais ao sul. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanaris. E na época não tinha montaria voadora nos continentes. Então era só a pezão mesmo, cara. E o pau comia solto. Não tinha regra. Deixa eu voltar lá pra entregar a quest. Inclusive não tem marcações no mapa pra entregar as quests nem nada. Tem muita gente que já tá baixando alguns addons aí. Antigamente no Warcraft do Elite King a gente utilizava o Quest Helper. Eu nem sei se esse addon existe mais. Eu creio que o pessoal tá usando algum outro aí. Tem alguns que mostram o símbolo da quest em cima da cabeça dos inimigos. Quando você tá matando algum inimigo que drope algum item da quest. Da quest. Ou então que ele seja o alvo específico da quest, né? Por exemplo, mate sete lobos, né? Então aparece um símbolo de exclamação gigante em cima da cabeça do inimigo. Mas eu sinceramente não sei de nenhum addon do clássico. Então eu não posso passar nada pra vocês. Vamos completar aqui. Entregar a carne a pena. E a opção que nós temos é pegar o cinto. Já que eu não posso equipar itens de malha. Por enquanto. Vamos pegar aqui mais duas missões. Leia o vilhete inscrito em runas e fale com Mila Anda. Com a aurora na aldeia de Narath. A caçada continua. Gru o vento do falcão na aldeia Narashi quer que você lhe traga 10 pelagens de puma da montanha. Deixa eu ver. Parece que tem que falar com alguém aqui. É. Tô vendo ali a marcação no mapa. Bilhete inscrito em runas. Certo. Outra coisa muito legal do clássico. É que as quests antigas estão traduzidas. Eu nunca vi essas quests traduzidas. Porque eu só vi as quests a partir do cataclisma. Que mudou totalmente aqui as áreas iniciais. A dos taurins sofreu pouca alteração. Mas algumas quests mudaram bastante. Então. É muito legal ter a tradução agora. Blizzard tá de parabéns. Que bom de ver. Chefe vento do falcão quer que você procure a mãe dele perto do poço a sudeste da aldeia Narashi. Eu lembro praticamente de todas essas quests aqui. Porque eu já fiz muitas e muitas vezes. Criei vários personagens. Bom. Deixa eu vender aqui alguns itens. Pra gente não ficar lotado lá depois. Deixa eu equipar esse cinto inclusive. Não. Esse aqui que é o de 19. Quando eu pressiono o shift. Não tá mostrando a comparação dos itens ali. Parece que eu tenho que fazer manualmente. Tá vendo ali. Tem um cinto com 18 de armadura. E o outro com 19. No Warcraft atual. Mostra que tem menos um ponto de armadura. Aparece um símbolo vermelho. Ou verde. Se você estiver ganhando status. Eu também tô aprendendo com essas diferenças. Sinceramente. Eu não sei todas as diferenças que tem do Warcraft atual. Para o clássico. Bom. Por enquanto eu não vou comprar nem vida. Nem frasco de cura né. Frasco de cura. Caramba. Cacete né. Pão. Não vou comprar maco de pão duro. Nem água refrescante. Acho que não precisa. Vou economizar meu dinheirinho aqui. Missões concluídas. E vendedores. Não é certo. Vamos ver se eu consigo comprar alguma arma. Alguma outra coisa aqui. Para melhorar um pouco aqui. Porque o dano tá uma bosta hein. 1 a 3. Essa massa gasta. Os NPCs estão sem um nome em cima né. Somente quando eu clico. Deixa eu ver se tem como mostrar o tempo todo. Nomes. Nomes de PNJs. PNJs. Seria a tradução de NPCs. Personagens não jogáveis. Creio que seja isso. Vamos ver aqui. Mercadorias diversas. Temos aqui as munições. As munições dos caçadores. Flecha rústica ou a munição leve. Para quem usa arma. Para quem usa arco e flecha. É para quem usa arco né. Arco e flecha porra. Aí você vai comprar flecha. Vocês entenderam. Falei tudo bolado aqui. Embolado. Vamos ver. Não adianta comprar nada aqui. Eu quero treinamento de xamãs. Aqui as magias novas hein. Arma trinca pedra. É eu vou comprar já. Embui a arma do xamã aumentando em 33 o poder de ataque corpo a corpo. E fazendo com que os ataques corpo a corpo. Com essa arma gerem mais ameaça. Que os ancestrais cuidem de ti. O que traz você aqui? Aqui o treinamento de droidas. Outra diferença. Faz muito tempo que eu não compro skills. Saudade da época do Warcraft of the Elite King. E a árvore de talentos também. A gente vai ver daqui a pouco. Ainda não tenho ela no menu. É um sistema muito legal. Do Warcraft clássico. É sensacional. Prefiro muito mais do que o Warcraft atual. Que você evolui as habilidades automaticamente e tal. Bom já pegamos as missões aqui. Eu tenho que matar Puma. E tenho que ir perto do poço. É, eu tenho que achar um NPC lá perto do poço. Creio eu que eu lembro todas essas quests aqui iniciais. Não vou ter muito problema pra completá-las. Eu não pretendo baixar Addams agora. Porque de acordo com o Warcraft atual. A gente tem que sair do jogo pro Addams atualizar. E eu creio que seja da mesma forma nesse aqui. Se eu sair do jogo, meu irmão. São seis horas. De espera na fila. Pegue uma jarra d'água do poço. Leve a jarra para o chefe vento do falcão. Vamos pegar uma aqui. Nossa, o tempo de cast está muito mais demorado. Eu vi algumas outras diferenças também com relação às profissões. Se você for coletar um nodo de minério. Você precisa clicar várias vezes. Não só com uma marretada. Você consegue coletar tudo. Às vezes você precisa coletar duas, três vezes no mesmo nodo de minério. É nodo mesmo que se fala? Sei lá como é que se fala essa porcaria. Bom, eu estou voltando aqui pra entregar a jarra d'água. Porque o puma está mais lá pra baixo. Eu até pensei. Ah, será que eu mato o puma primeiro e tal? Agora eu tenho que lembrar onde que eu entrego isso aqui. É pra aqui mesmo. Está com o símbolo dele ali na cabeça. Deixa eu inclusive mudar aqui a posição do meu programa de gravação. Porque está me atrapalhando ali a ver o mapinha. Valvidente Grislingua, que mora nas colinas ao sul da aldeia Narashi. E é lá embaixo, cara. Essa missão eu não estou lembrado muito bem. Se é aqui perto da caverna dos espinhos. Que vai lá para os javatuscos. Provavelmente é. Jovens, eu tenho até que alertar vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar o Warcraft Clássico com tanta frequência. Porque como eu tenho que entrar praticamente 5 a 6 horas antes pra começar a logar no servidor. É muito complicado de conciliar com o meu tempo. Eu mesmo estudo no período noturno. E agora deixei pra jogar de madrugada. Porque simplesmente não teve como logar. E isso complica muito a rotina. Então, muito provavelmente eu vou continuar jogando o Warcraft atual mesmo. O BFA. Mas sempre que possível, assim que estabilizar os servidores do Clássico, eu consigo trazer o Clássico com maior frequência. Por enquanto tá meio complicado. Se você deslogar, meu amigo, só chora. Tem muita gente fazendo gambiarra pra não deslogar aí. Querendo saber como é que faz. Tem gente fazendo coisa com Arduino. Tem gente utilizando ventilador pra bater em tecla. Tá uma zona, mano. Todo mundo querendo jogar. Mas tá complicado com esses servidores aí. É realmente a experiência do Clássico, nu e crua. Todo mundo fala que era assim. Aqui, finalmente achamos o Puma da Montanha. E agora tem tudo isso. O inimigo consegue resistir ao seu golpe. Consegue aparar o golpe. Consegue bloquear. Tem esquiva. Vamos matar ali. Por enquanto eu não tô tendo que recarregar a mana. Ainda bem. O Xamã... Na expansão Rafa do Elite King, eu não lembro de ter que sentar com muita frequência como fazia o mago. O mago senta pra caralho. Você puxa um, dois inimigos. Matou, já senta de novo pra recuperar a mana. Gasta pra cacete. E parece que eu levei um desconect. Nossa. Deu uma travada aqui que eu já tranquei. Então como eu tava falando, o mago senta com frequência. E ele tem uma vantagem muito boa, que ele pode conjurar refeições. Então ele não gasta dinheiro comprando. Que é uma das vantagens da classe. O Xamã, ele é muito bom porque ele é híbrido, né? Ele ataca tanto com magias, como também corpo a corpo e pode utilizar os totens. Mas ele realmente ganha um pouquinho de problema com mana depois. Eu vou continuar utilizando aqui o raio. Até esgotar. E depois eu bato corpo a corpo. Eu tenho uma magia de cura aqui já, onda criativa. E eu fiz essa macro aqui só pra... Tentar deixar o meu personagem não aficar. Eu ficava clicando nela de vez em quando. Tava fazendo um lanchinho lá, né? Porque já é meia noite cacetada. Demorou pra cacete pra logar. Então eu tinha que fazer um lanche pra reforçar. Senão eu não conseguia fazer essa gravação aqui nem ferrando. Provavelmente esse vídeo aqui vai ter uma duração de meia hora. Não pretendo esticar tanto quanto eu fiz no primeiro vídeo do BFA. Que foi quase uma hora de gravação. Eu espero que o Warcraft Clássico estabilize esses servidores. Provavelmente depois de duas até três semanas. Começo de expansão é geralmente assim também. Tem uma fila de espera. No Legion eu também sofri com isso. Mas até que foi resolvido rápido no Legion. Porque tinha bem mais servidores. Obviamente. Eu tô chutando por baixo. Que vai demorar umas duas semanas. Só que pode demorar até um mês pra esses servidores se estabilizarem. E diminuírem o número de jogadores no Clássico. Mas sinceramente. Eu tô torcendo pra que a população do Clássico se mantenha bem grande. Agora é simplesmente uma incógnita. Se o Warcraft Clássico vai conseguir superar o Warcraft atual. O BFA. Sinceramente. Não dá pra prever o que vai acontecer. Aí conseguiu um escudo. Será que dá pra mim equipar ele? Dá. Eu consegui dois cintos aqui também que são uma bosta. E já começaram aquelas quests que você tem que matar dez pulmas e... Dropa uma pelagem a cada cinquenta. Coisas do Clássico também. Ah, falar um pouco sobre esse nick meu aqui, o Gun Bowser. É um nick que eu criei bastante tempo de uma historinha fictícia que eu tinha. Uma história de aventura. Uma história épica também. Aí esse nick é uma mistura do Gun Bowser, que é o vilão dos jogos do Super Mario. E Gun é porque o meu personagem que eu utilizei esse nome aqui primeiro era um caçador, né? Então Gun seria arma e Bow seria arco. Então Gun Bowser. E ainda pega o finalzinho que é o nome do vilão do Mario, né? Achei bem criativo esse nome aqui, Gun Bowser, para um caçador, né? Mas eu tô utilizando com o meu xamã porque eu gosto muito desse nick. Eu inclusive já reservei o Gun Bowser com Z também. Porque eu tenho alguns outros personagens que eu desejo criar depois. Não sei se eu vou voltar a jogar com o droida. Eu quero muito continuar jogando só com o xamã. E no Clássico é muito importante você ter uma classe principal. Porque o leveling demora pra cacete. E pra você construir um personagem muito forte, leva muito tempo. Eu tenho que falar pra vocês sobre uma experiência que eu tinha no BFA... Não, no BFA não. Perdão, no Wrath of the Elite King. Que era a arma lendária que os Cavaleiros da Morte conseguiam na última masmorra. A masmorra do Elite Rei. Nossa, era simplesmente fodástico quando você ia fazer um Vale Alterac, por exemplo. Campo de batalha. E você via a arma do cara brilhando. Ficavam os estilhaços roxos brilhando na ponta da arma. E você sabia que ele tinha a arma lendária. Que ele completou a quest que é gigantesca. Tem que fazer várias missões dentro da masmorra. Você precisa do auxílio de algum grupo. Pra conseguir fazer tudo. E... Era simplesmente impressionante a sensação que você tinha. O medo de enfrentar um cara que... Você sabia que ele tava... Com uma gear violenta pra cima de você. Tem uma parte do campo de batalha também que tem um imenso desfiladeiro. Não é um desfiladeiro. Na verdade é uma área de planície. Que é toda coberta por gelo. É como se fosse um lago congelado. No servidor privado... A gente não partia direto pro general. A gente se enfrentava ali ó. Dava o primeiro choque. O confronto. Eram 40 pessoas versus 40 pessoas naquele gelo. Nossa. Era foda demais cara. Era magia voando pra todo lado. Healer correndo pra um canto pro outro. Pra curar todo mundo. A mana acabando. Você tendo que recuar. Eu tenho muitas lembranças boas do... O Wrath of the Elite King. Foi quando eu comecei meus primeiros campos de batalha. Foi lá que eu me apaixonei pelo PVP do Warcraft. Que pra mim até hoje é um dos melhores de qualquer RPG. Não tem igual. Eu já joguei muito o PVP do Terra Online. Do Guild Wars 2. E vários outros aí. Perfect World. Tinha um PVP também do... Como é que era aquele jogo que foi um dos primeiros a serem dublados em português cara. Eu não vou lembrar o nome agora. PVP do Ragnarok Online também. Ah, Priestontail. Lembrei o nome do jogo. Tinha um PVP também bem bacana. O Priestontail. Pra vocês terem ideia aí. De quantos RPGs eu já joguei. Uma das coisas que eu sentia muita falta no Final Fantasy XIV. Era esse PVP também mais elaborado. No Final Fantasy XIV ele é muito focado no PV. Sem sobra de dúvida. Aí finalmente matamos aqui todos os Pumas. Demorou pra cacete. Já estamos no level 3. Ou eu esqueci de botar Rockbeater né cara. Ou eu não treinei. Nossa, que burrice. Já era pra ter usado isso aqui há muito tempo. Pode me xingar aí. É porque eu tô gravando vídeo. Tô distraído pra caralho. Se eu não estivesse gravando eu já tinha colocado isso aqui há muitos anos. Agora eu tenho que achar esse NPC. Valvidente Grislingua que mora nas colinas ao sul da aldeia Narashi. Não é aqui perto do poço. Eu não sei se é aquele cara que fica aqui próximo. Onde era um antigo mob raro. Do BFA. O antigo não né. Na verdade ele é o futuro mob raro do BFA. Pior que tem essa colina aqui. Tem uma mais lá pra perto da caverna. Eu realmente tenho que explorar. Nessa quest aqui eu não vou lembrar não. Sul da aldeia Narashi. Seria mais pra cá. Vamos ver ali. Vamos subir essa colina aqui pra ver. Onde tá esse cara. Nossa, eu tinha que ter utilizado isso aqui há muito tempo. Eu teria que estar matando as pumas muito mais rápido. Deixa eu até ver aqui. Vamos dar um golpe corpo a corpo. 10, 12. 11. 12. É, fica em torno disso. Outra coisa são as perícias né. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Perícias com cada arma que você utiliza. Tem a perícia de defesa também. Você tem que ir evoluindo a perícia pra poder acertar os inimigos mais facilmente. Isso aqui não é alguma coisa que eu sentia muita falta. Tem gente que sente falta demais disso aqui. Pra mim, sinceramente, é só uma mecânica adicional. Mas, quem sabe né. É porque isso aqui dificulta mais o jogo. Pra falar a verdade, com certeza isso aqui dificulta. A chance do inimigo da parry, da miss, da block. Então, é... Foi até legal ter envoltado isso aqui. Caramba, cara. Onde que faz essa missão, hein? E eu não faço ideia. É, esses javalistas aqui já são agressivos. Tem a barra vermelha em cima da cabeça. Então, se eu passar perto, eles vão me atacar. Então, é bom eu matar. Pra não acumular mais de um. Eu creio que com o xamã, eu aguento pelo menos uns dois. Deixa eu matar isso aqui também. Vamos ver como é que tá a mochila. Essa eu tenho mais dois slots. Dá pra mim equipar esse pulso ali depois. Deixa eu ver se eu tenho pulso. Não, não tenho. Essa calça eu não posso utilizar, porque ela é malha. Os xamãs, eles podem utilizar malha mais pra frente. Demora um pouquinho. Caramba, minha magia tá dando 15 de dano, cara. Tô achando que é melhor bater corpo a corpo, hein? Acho que você só pode equipar malha depois do level 40. É, aqui eu já tô dando a volta na parte da caverna, cara. E eu não sei se é pra mim ir pra lá. Será que eu uso a pedra do regresso e volto? Ou desço aqui? É, bora descer. Vamos explorar. Talvez o cara esteja mais lá pra dentro da caverna. Por enquanto eu não achei ninguém aqui pra me ajudar a fazer as quests. Porque eu tô jogando muito tarde também. E a maioria do pessoal já pegou o bonde, né? Já tá muito mais evoluído do que eu. Eu tô no level 3. Eu tô no segundo dia do Warcraft. Clássico. Então o pessoal já deve estar lá com os level 20, 30. O pessoal da Method parece que tá rushando o level aí. Adoidado. Tem gente que já tá com o level 34. Com certeza vão chegar no level 60 bem rápido. Creio que deve demorar uns 3 ou 4 dias no máximo pra chegar em um level 60. Se brincar pode ser até antes. É, deixa eu colocar esse pulso aqui. Me curar que agora a situação tá feia. Essa armadura aqui parece que é a mesma da minha, né? É, é a mesma. Eu queria mostrar o ponto de vida aqui o tempo todo. Será que tem como? Legenda dos vídeos. Vou ativar isso aqui. Essa aqui é a coisa do perfil de raid. Câmera, nomes. Parece que não, né? Barras de ações. Por enquanto não preciso. Filtro de obscenidade. Eu gosto de deixar o pessoal falando aí o que eles quiserem. Janela de aviso. Exibir. Vamos ver. Tirar minimapa, relógio, dicas, dicas, tutoriais, texto de status. Valor numérico. Porcentagem. É valor numérico, né? Pelo menos agora no comecinho do jogo compensa mais o valor numérico. Porcentagem a gente pode colocar mais pro final do jogo quando o life crescer. Agora eu tô contando cada ponto de dano. É, parece que o segredo do xamã é fazer isso mesmo. Deixa eu ativar aqui o buff, né? Deixa eu ativar aqui o buff, né? Que o meu buff já era. São cinco minutos só. Usar itens... E comida. E comida. Quando eu estiver longe do inimigo utilizo a magia, o raio e quando eu estiver de perto bato corpo a corpo com o buff ativado. Pelo jeito é assim que causa mais dano. Eu tô fazendo mais testes aqui, mas parece que no máximo o dano elemental aqui tá sendo 14. Aqui até fala de 3 a 16, só que ainda tem a resistência do inimigo. Então se ele tiver resistência ao dano elemental, ele consegue reduzir esse dano. No arco heft clássico tem muitos tipos de resistência, tá vendo? Resistência ao arcano, resistência ao fogo, à natureza, ao gelo, à sombra. Eu tenho mais resistência à natureza por ser taurin. Tem um bônus aqui que é coisa racial. Resistência à natureza aumentada em 10. E meu poder racial é a pisada de guerra, que eu não coloquei aqui. Até bom colocar. Deixa eu mostrar todos que tenho aqui. Atacar, chance de acerto crítico 4.17. Bloqueio. Chance de bloquear 4.96. Tenho maior perícia em herborismo. Não sei qual profissão eu vou evoluir ainda. Provavelmente... Deixa eu pegar isso ali. Eu tenho que pegar esse item. Ah, vou tirar isso aqui. Deixa eu equipar isso aqui, porque é melhor que a minha. Muito melhor. 31. Esquiva 4.17%. Ah, como eu estava falando, até perdi o fio da miada. Provavelmente eu vou evoluir ou couraria com esfolamento, ou então vou evoluir herborismo com alquimia. Eu acho que vou ficar entre essas duas profissões aí. Essas quatro, na verdade. Mas eu tenho que escolher um combo de duas. Total de pontos de vida aumentado em 5%. Também coisa só de taurin. E aqui a restrição da natureza que eu já falei. Bora esquivar aqui. Tentar entrar mais adentro aqui dessa caverna. Na verdade aqui nem é caverna, né? A caverna é só ali. Aqui já é a parte só dos espinhos dos jabatuscos. Aí mais pra frente ali tem um acampamento. Que talvez seja o local dessa missão. Essa aqui é 12, então eu tenho que tirar alguma coisa aqui. Não tá dando pra ver o preço dos itens também, né? Caramba, não lembrava disso. Aí, tô evoluindo bem, hein? Conseguindo alguns equipamentos. Agora, nenhum item mágico por enquanto vai demorar. Será que a gente acha um baú aqui? Vamos usar aqui o stun. Com atordoamento. Ó, finalmente achamos um cara ali, hein? Tirandos. Ele é o quê? Guerreiro. Guerreiro é a maior classe tanker do clássico. O xamã aperfeiçoamento, ele é muito bom no combate com o parkour quando proca o Wind Fury. E também é um healer bem legal de utilizar no clássico. É, essa maçã aqui, tanto faz. Hum, tô vendo aqui, parece que a missão não é pra cá. Eu vou dar uma olhada nessa cabana aqui, mas tem um outro lado aqui também. Dessa parte dos espinhos. É, depois eu vou ter que dar uma olhada nessa coisa dos addons mesmo. Ali já tem um xamã costa-agulha. Tô na dúvida se compensa mais ficar caçando raio, porque quando o inimigo me bate, aí eu perco um tempo de cast. Mas pelo dano, parece que tá sendo melhor de ficar batendo só corpo a corpo. Mas depende muito, né? Porque o dano corpo a corpo é um pouco mais rápido do que o tempo de cast. Depende da minha velocidade de ataque. Aqui mostra a velocidade de ataque, eu não tô lembrado. Deixa eu ver, velocidade de ataque é 1.90. Meu tempo de cast é 1.5. É, isso aí. Ó, o dano crítico, 27. Aí agora sim, hein? Botou meu atordoamento. Cinto de couro, 18. Deixa eu tirar esse cinto aqui, que deve ser mais barato. Será que tem algum addon pra mostrar o preço dos itens? Porque esse aqui é muito útil, né? Eu não sei o que jogar fora pra vender mais caro depois. É, vamos tentar passar ali pelo cantinho. E chegar lá na outra barraca que tem. Caramba, fiz uma confusão na tela aqui, girando a câmera pra todo lado. Será que eu desviei desse javali? Desviei. É, tem esse caminho aqui que faz parte de outra quest. Esse cara deve estar muito mais próximo do que eu imagino lá da aldeia. E eu vim aqui longe pra caramba. É, vamos bater cor pra cor que vamos testar. É, tem que buffar a arma, né? Se não buffar a arma, o dano fica baixo. Deixa eu vir aqui pra esquerda. Não é, não é. Vamos ver se é pra cá. Será que eu tô voltando pro mesmo local? Não, acho que é pra cá mesmo. Ele vai subir aqui? Vai. 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 Eu vou manter esse procedimento aqui mesmo, essa rotação. Vou gastar toda a mana castando magia. Depois eu ataco corpo a corpo se precisar. É, aqui mesmo que tem a cabana gigante. Mas muito provavelmente a missão não tá lá. Se eu chegar ali perto e não tiver como completar essa missão, a missão Ritos da Mãe Terra, eu vou simplesmente teleportar com a Pedra do Regresso. Eu nem sei se eu vou instalar esse Adam das Quests, cara, porque eu gosto dessa sensação de explorar, de ficar descobrindo as coisas. E eu realmente não lembro onde compro essa porra dessa quest, então eu vou ter que ficar caçando pra caramba. Mas eu não me importo, eu não tô com pressa pra evoluir, eu quero aproveitar muito essa experiência. Tá sendo bem legal. Hum, pelo menos as presas aqui estão acumulando, né? No BFA acumula de 20 em 20, aqui parece que só tá acumulando de 5 em 5, não é? É, bem pouquinho que acumula. Talvez tenha alguns itens que destacam em 20, e eu sinceramente não lembro. Vamos ver se aqui tem algum monstro raro. Não, aqui é simplesmente o chefe presa dura. Faz parte de uma quest que a gente tem que fazer depois. É, vamos teleportar. Aqui tem inimigo pra cacete, mas não é hora de enfrentar eles ainda. Quando eu pegar a quest, eu volto aqui. Vamos ter que caçar onde completa essa missão. Vou vender aqui os itens. Vamos ver pelagem de puma, coisa da quest. Isso aqui tudo dá pra gente vender. Não dá pra equipar nada disso. E vamos tentar comprar uma arma melhor, né? Da outra vez eu falei, nem caçei o vendedor de armas. A caçada continua, vamos completar aqui. Braçadeira, 15. Essa aqui eu não posso usar ainda, então. Melhor que a minha. Ah, esse colete aqui já é melhor que o meu. Vamos ver como é que fica o visual. Comparar com o atual. É, não muda muita coisa não, hein? Só a cor que muda. Essa missão tem que fazer o quê? O mole. Ah, mata javaliços. Aí liberamos mais uma quest pra fazer, graças ao aumento do nível. Leve a cabeça do chefe presadora. É, tem que matar aquele cara que eu mostrei pra vocês agorinha, lá na cabana. Vamos ver, armaduras e escudos. Não, escudo por enquanto eu não preciso. Preciso mais de uma arma forte. Aqui eu tenho uma clava, um cajado curto. Mas eu acho que não compensa muito pra mim pegar um cajado agora. Eu prefiro a arma de uma mão com um escudo, porque me dá mais defesa. Apesar do dano desse aqui ser muito bom, eu prefiro utilizar a arma de duas mãos quando eu já tiver Wind Fury. Vamos ver isso aqui. Eu posso até comprar alguma coisa aqui. Vamos ver, luva, bota. O que eu não tenho? Não tenho bota. Não tenho luva. Esse cinto aqui é igual ao meu. Essa braçadeira é igual à minha. Essas pernas aqui. Vou comprar, é melhor que a minha. Esse torso aqui. Eu vou ganhar um torso na missão, né? E eu já tenho um bem bacana. Só dois pontos de diferença. 33. 33. Deixa eu ver aqui qual que eu vou ganhar. Não, esse aqui. 33 também. É, o torso eu acho que eu não vou comprar não. Vou deixar essa grana guardada. Eu sei que tem muita gente falando aí pô, ele tá gastando dinheiro com porcaria e você vai dropar depois. Não, mas eu tô curtindo o jogo, cara. Eu quero comprar uns equipamentos e ficar fodão mesmo. Isso aqui faz parte de RPG. Tô comprando porcaria que eu vou vender depois, mas é dessa forma mesmo. Provavelmente eu deveria ter olhado quais skills que dá pra mim evoluir ali primeiro, né? Gastei minhas moedinhas. Vamos ver se tem alguma coisa bacana pra gente evoluir. Você deseja falar? Choque Terreno Totem de prisão terrena que reduz a velocidade de movimento dos inimigos e a onda curativa grau 2. Só que precisa de nível 6, né? Dá pra pegar o Choque Terreno, hein? Golpei instantaneamente o alvo com força de concussão causando de 17 para 19 de dano de natureza. Interrompe o lançamento de feitiços e impede que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 2 segundos. Gera uma grande quantidade de ameaça. Tá totalmente diferente da skill atual no UBFA. Vamos colocar aqui na barra. É até por isso que eu esqueci do Trinca Pedra porque atualmente não tá vindo aqui direto pra barra de ações. No clássico não vem direto pra barra de ações, né? No UBFA atual já vem direto pra cá quando você não tem nenhum slot preenchido. Clamor da Terra leve duas aplicações de um guento de ritual a vidente pena do corvo na aldeia Narashi. Esse aqui eu acho que é lá perto da fonte. Aqui temos o treinador de guerreiros temos aqui o treinador de caçadores. e ali temos um cara que tá tentando não ficar a ficar com quase toda certeza. Jovens, eu vou descer aqui só pra gente verificar ali perto do do poço se é onde tá essa quest mesmo que eu tô pensando. Ah, eu vou tirar esse aqui o atacar do botão 1 porque isso aqui é desnecessário já funciona como ataque automático quando chega perto do inimigo. aí eu vou deixar aqui minhas teclas do 1 ao 5. Depois aqui eu vou preencher do F1 até o F12 pra colocar mais teclas de atalho que são teclas que eu uso mais habitualmente. E aqui eu coloco poções de cura pedra do regresso vou até colocá-la aqui e várias outras coisas. A pedra do regresso eu gosto de colocar no final porque raramente eu uso, né? Tem um cooldown muito grande. Caramba, o cooldown da pedra é uma hora, mano, no clássico. Espero que entrar em guilda reduz o tempo dela, né? Vamos ver. É, não é aqui. É mais pra baixo. Pra lá não. É aqui em cima da montanha. É, depois a gente vai ter que procurar isso aí. Jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu falei pra vocês vai ser meio complicado logar no Warcraft Clássico por enquanto, então não sei se vai sair mais vídeos tão cedo do Warcraft Clássico. Mas eu quero muito aproveitar essa experiência e mostrar pra vocês um pouco desse jogo como ele é incrível. E provavelmente vai ter muitos vídeos do OVFA porque vai ser mais fácil de logar. Simplesmente por causa disso. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.